O resultado da candidatura para Património e Material da Humanidade do Cantalentejano atribuído pela Unesco sairá em 2014, mas até lá o Cantalentejano faz-se ouvir em todo o lado. Hoje acompanhamos uma atuação do Grupo Estrelas do Guadiana de Tires ao Museu de Arqueologia. Vamos ver como correu. O cantalentejano é o único no mundo, Património e Material da Humanidade, porque é uma forma de cantar tão sentida e tão vivida, não só por quem canta, mas por quem assiste também que seria uma pena que este canto se perdesse com esta geração, porque o cantalentejano não tem conseguido revitalizar-se nas suas hostes, por assim dizer. Não temos que conseguir trazer a juventude para nós. Temos tentado, mas nem sempre temos conseguido. Nós sentimos que temos que salvaguardar este tesouro da nossa cultura e, sobretudo, esta marca identitária tão profunda do povo alentejano. Quando cantamos, por exemplo, o canto religioso alentejano, que é o chamado canto ao menino, o canto das janeiras, o canto dos reis ou o canto das boas festas, nós sentimos que há uma aproximação extraordinária com o canto religioso do século XVII. E tanto que assim é, que como as localidades estão relativamente isoladas, cada localidade canta ao menino à sua maneira. É uma riqueza extraordinária, porque cada zona tem uma forma diferente de cantar. E é bonito que assim seja, porque da diversidade nasce realmente a riqueza. Os investigadores não são unânimos quanto à origem do canto alentejano. Cresce que ele venha do canto gregoriano do século XVII. Que tenha também origem árabe, parece que sim, que há quem identifique muito o canto alentejano com aquela melupeia árabe que é tão conhecida. E há até viajantes que dizem que ouviram um canto, por exemplo, em Ceuta ou noutra cidade de Marrocos, e que lhe suscitou as vaias do canto alentejano. O canto alentejano é a voz do povo também. Só que é a voz de um povo que viveu circunstâncias completamente distintas das do fado. Nós temos um canto alentejano, como outros povos têm outro estilo de música. O fado também em Portugal, o flamenco, etc. em Espanha. Temos uma forma muito específica, muito genuína, muito autêntica de uma tradição. E, portanto, tudo aquilo que possa ser o trabalho para a valorização deste património é fundamental, até porque estamos no domínio do património imaterial. E para tratar o património imaterial precisamos de ferramentas diferentes das ferramentas com que tratamos do património arqueológico, arquitetónico e edificado. O fado tornou-se património da humanidade, creio que não tanto pela temática, mas pela expressão artística, que se tornou realmente de uma expansão extraordinária. O canto alentejano é a mesma coisa. Nós precisamos que estes grupos se mantenham, que recolham, que estudem, que recriem. Vimos aqui algumas coisas hoje que são recriações. Trabalhos, em alguns casos, de pesquisa e difusão. De qualquer forma, nós precisamos que esteja viva, porque este património só se mantém desta forma. Estamos num domínio muito, 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 muito delicado. Os cancioneiros falam da vida e falam desse universo que eu considero, sinceramente, porque eu também fui estudante de literatura portuguesa, estudei as cantigas trovadorescas e ensino-as também, no fim, na minha profissão, porque eu sou professor de português. Pois eu acho uma similitude fantástica. Porquê? Principalmente pelas condições que lhes deram origem. Enquanto na poesia trovadoresca nós temos a saudade, a saudade do amigo que foi para a guerra do Fussado contra os mouros, nós encontramos no cancioneiro alentejano coisas lindíssimas, também da mesma maneira. Porque o cancioneiro alentejano nasceu, cresce, que nasceu das relações com a terra, portanto, do trabalho do campo, que essa cantiga que se fazia em comum, rapazes e raparigas, para a monda ou para a ceifa, que ia-se de manhã e vinha-se à noite, era uma forma de aplacar um pouco o sofrimento e de esquecer que, muitas vezes, quando se regressava à casa, não se tinha para comer. O cancioneiro alentejano não está tão reconhecido, porque está mais confinado a uma região, não é tão reconhecido, embora os eruditos, as pessoas, os estudiosos, tenham por ele uma grande admiração, não tanto pela complexidade da poesia, mas pela beleza que ela tem na sua ingenuidade, porque é a ingenuidade do povo, mas a ingenuidade sublimada, levada a um ponto poético, de tal maneira que quem a interpreta emociona-se e emociona quem ouve. A terra me está devendo, a terra paga-me em vida, eu pago a terra. A terra me está devendo, a terra é recorrendo.